Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vou mostrar pra vocês esse modelo aqui, ó, finalizado. Esse modelo vai para São Luís do Maranhão. Essa cliente adquiriu para estar revendendo. Vou passar aqui rapidamente para que dê, para me mostrar todos os modelos pra vocês. Olha o acabamento dessa tiara. Essa cliente tem muito bom gosto em estar adquirindo esses lindos modelos para estar revendendo. Olha que lindo! Para fazer o seu pedido, me chama no meu WhatsApp de vendas, que eu sempre deixo na descrição do vídeo, tá? E nos comentários, tá bom? Então, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o seu like e até o próximo.